Olá, estou eu aqui mais uma vez, Esther Teodoro e Cássia Santos, hoje para mostrar para você como faz uma polenta, polenta com fubá mesmo, sabe? Todo mundo tem medo de encaroçar, então eu estou mostrando nesse vídeo como você faz para não encaroçar. Lembrando que quando você coloca a água no fubá, só para molhar, é água fria. Dois copos de água, uma colher de chá de sal, um copo de fubá. Adicione a água e o sal, ligue o fogo e deixe ferver. Em outra vasilha você vai colocar o fubá e aproximadamente um copo de água não muito cheio. Mexe bem para que ele não fique uma mistura muito seca e nem muito molhada. Essa é a consistência ideal para você colocar o seu fubá na água já fervendo. Coloque com cuidado, mexa bem. Abaixe o fogo e cozinhe por aproximadamente 20 minutos, mexendo sempre, não continuamente, mas com cuidado para que não encaroce e nem grude no fundo da panela. E agora é só despejar, colocar. Serve para duas pessoas, para ficar legal. Enquanto ainda está quentinho, para deixar a minha polenta lisinha, eu vou passar um pouquinho de margarina e dar uma alisada. Ajuda a dar um saborzinho e deixa ela bem bonita. Lembrando que dá para aproximadamente duas porções, se você não for fazer outra coisa. E então, gostou da minha polenta? Claro, você ainda não provou, né? Mas faça, você vai gostar, tenho certeza. Dá um joinha, se inscreva em nosso canal, compartilhe, pode deixar sua dúvida, sua sugestão também, sua dúvida e sua sugestão também. E mais uma coisa, veja o vídeo do molho de macarrão, você vai gostar. Para comer com essa polenta é uma delícia. Beijo grande. Beijo grande. E então, gostou da minha polenta? Beijo grande. Fica com Deus. Beijo grande. Fica com Deus.